Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos fazer um impermeabilizante caseiro usando resto de isopor, dá uma olhada aqui, tem bastante como trabalho nessa área, aqui não falta e diluente PU galera, vou colocar no pote de vidro, meio litro desse diluente, vocês vão ver que ao isopor fazer contato com o diluente ele já vai se dissolver, tá bom? Então vamos fazer o teste no isopor se vai funcionar, vamos fazer o teste em papelão e vamos fazer um teste no caixote de madeira, tá? Vou passar para vocês se funciona ou não, beleza? Vamos lá, passo a passo, valeu galera! Pessoal, vamos precisar de um pote, um pote de vidro, diluente PU, a marca pode ser qualquer uma, aqui eu não vou falar qual marca que é, mas pode ser qualquer marca e resto de placas de isopor, pode ser aquele isopor de embalagem, processa aqui galera, vamos abrir ó, só fazer isso aqui, e olha só galera, o procedimento agora é esse aqui ó, é que não fica, deixa eu apoiar com outras placas aqui, vocês vão ver ele que derretendo na hora Acompanhe aí, olha só, ele vai descendo! Pessoal, agora vamos fazer os testes, deixei de um dia para o outro, agora vamos aplicar no isopor, depois vamos aplicar nesse caixote, eu já apliquei lá em cima no papelão, observe lá que tem uma parte que já tá praticamente permeabilizado, tá quase seco, vou passar no isopor, esse isopor ele tá com uma camada de massa acrílica, porque eu não quis passar direto, porque se eu passar direto com certeza ia derreter né, mas mesmo assim vamos fazer o teste, no final do vídeo eu vou vir com esse teste aí do isopor, se deu certo ou não tá, mas primeiro vamos passar na placa de isopor, logo na sequência, vamos passar aqui no nosso caixote, observe que tem uma fita ali para dividir, para a gente fazer o teste, se vai ficar impermeabilizado, se vai tipo dar um brilho né, porque segundo que eu estudei também serve como verniz, então vamos ver se realmente funciona. Ao você passar na madeira ela já fica como se estivesse passando verniz e fica impermeável tá, no resultado vocês vão ver que a água não passa. Hora do teste pessoal, olha só, primeiro eu tô jogando água na parte que eu passei né, olha o outro lado lá como o papelão já fica molhado, então onde eu passei basicamente ali ó, não acontece nada. Fica comigo até o final desse vídeo porque depois eu vou rasgar esse papelão e vamos ver se ele ficou resistente também né, além de a água não passar se ficou resistente, então fica comigo até o final que vai ter um teste bacana. Olha que top pessoal, um lado totalmente molhado, o outro lado tá seco, é só passar um pano ali que tá tranquilo tá. Agora vamos ver no caixote se deu certo, já tá envernizado, observa aí galera, então criou um verniz como eu falei no início do vídeo. Olha só, vou jogar água, vamos ver se vai mudar de cor a madeira né. A tendência é que quando tem contato com a água ela fica mais escurinha. Onde eu impermeabilizei, olha só. Então a nossa resina caseira realmente funciona. Olha o outro lado já mudando a cor. agora vamos ver de perto pessoal. Olha só, o nosso papelão quase se desfazendo ali devido à água. O outro lado, observa aí que o passamão fica sequinho, ficou realmente impermeabilizado, gostei do resultado. outro lado. Vamos ver se o papelão ficou resistente. Olha só, onde não tem a proteção. É, como tá molhado fica mais fácil de retirar né. Vamos para o outro lado. Olha só, vou tirar uma pequena quantidade ali, para que eu possa tirar só a película lá em cima, para fazer um teste de resistência. Observe aí galera, olha como ficou resistente. Até bati na câmera, porque eu fiz muita força ali na hora. Mas observa aí em tempo real que realmente funcionou. Olha o outro lado. O outro lado não passou nada de água. Olha só. Então muito bom, recomendo tá. Agora vamos fazer o teste no isopor. Já no isopor não tivemos um resultado bacana, porque o isopor já é frágil, ele ficou mais ainda. Se você apertar aí ó, não precisa nem fazer força que ele já afunda. Só que eu notei o seguinte, eu vou tirar uma camada aí por cima. Olha só, ele formou uma borracha em cima do isopor. É que o isopor realmente ele não aguenta a solvente, é como eu falo nos meus vídeos, tem que ser produto sempre à base de água. Mas olha a resistência que ficou pessoal, ficou tipo borracha. Que pena que o isopor derrete né. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça do like que é muito importante tá. Fique com Deus e até o próximo vídeo.